Música O projeto surgiu quase 10 anos atrás durante uma conversa com o Canal Brasil. São meus parceiros em vários projetos, co-produtores de alguns dos meus filmes. A gente percebeu que não existia um filme que desse conta da complexidade do cinema novo. Não existia um filme sobre o cinema novo, existiam filmes sobre os autores individualmente. Muitos livros, muitos ensaios, mas não existia um filme. O que impulsionou o projeto, a urgência do projeto, foi registrar, filmar as entrevistas com os realizadores que ainda estavam vivos. Muitos deles estavam falecendo já, indo embora, mais velhos, enfermos, enfim. Fazer essa primeira fase dos registros. A gente realizou umas 20 conversas filmadas. O material ficou descansando durante anos. Ou o material ficou sonhando. Nesse meio tempo eu fiz quatro longas. E aí no início de 2015 eu me reencontrei com esse material filmado. E aí começou a aventura da montagem. A gente ia montando filme e em simultâneo a pesquisa estava acontecendo. E a pesquisa e a descoberta de novos materiais ia afetando a montagem do filme. E aí a gente ficou nove meses montando o filme e depois três meses montando o som. Ele tem uma coreografia. Esse movimento, ele permeia o filme todo. Ele está na abertura, mas ele vai permeando delicadamente o filme. E o final volta com toda a força, essas correrias. São movimentos, são as correrias. Eu acho que o desejo desse filme, para mim, é dar movimento ao movimento do cinema novo. Era criar um diálogo com o cinema novo, no sentido de que a gente não está fazendo um filme sobre o movimento cinematográfico dos anos 60, nem sobre o passado, nem tentando mistificar esse passado. Não é uma visão romântica, nem idealista, nem saudosista sobre esse passado. Essas correrias, essas marchas, a gente pode interpretar de várias, várias formas. Para onde que a gente está indo como povo, como país? Uma urgência de movimentar, correndo em direção a alguma coisa, em direção ao novo, um novo caminho. Tem também um sentido libertário. Personagens precisam correr, precisam se movimentar em busca de algo, em busca de quê? É uma luta também, é um transe também. Um movimento do campo para a cidade, um deslocamento que tem a ver também com um certo Brasil, que o cinema novo testemunhou, que é esse Brasil deixando de ser rural para virar urbano. Da favela para o sertão, do sertão para a favela. Esses corpos e movimentos é um fio condutor do filme, da construção do filme. É um cinema de corpo, sensorial. O filme é menos sobre o cinema novo, mas um filme que incorpora, tenta incorporar as energias corporais, corpóreas, estéticas, políticas, espirituais do movimento. É um filme polifônico, né? É a polifonia dos autores. Estamos dando voz à denúncia, estamos dando voz à reflexão, estamos dando voz a pensar o Brasil, a olhar para o Brasil, pensar o cinema, o cinema novo, eu acho que não é uma coisa ou outra, né? Ele é um movimento complexo, rico. Não é à toa que se demorou quase 60 anos para se realizar um filme sobre isso, porque é um desafio, né? A gente está lidando com os mestres do cinema brasileiro, lidando com pelo menos de 15 a 20 cineastas potentes. Filme complexo, difícil. A gente está falando da história do cinema brasileiro, de milhares e milhares de filmes. Um trabalho de construção difícil também, de articulação. Eu acho que dá voz àquela época, mas dá voz a essa época que a gente vive. Por exemplo, o fato de o filme não ter críticos, ou historiadores, ou especialistas interpretando o que foi o cinema novo, estão legitimando o que foi o cinema novo, isso elimina uma mediação, coloca o espectador em confronto direto com aquilo, com aquele fluxo de imagens, com aquele pensamento, com aquela cachoeira, como dizia Humberto Mauro. E isso bate diretamente no espectador e bate diretamente no espectador hoje, que está vivo hoje assistindo o filme, no presente. Então não é uma coisa que te... É por isso que eu digo, eu acho que é um filme que é muito mais um diálogo mesmo, né? Esse turbilhão de imagens bate no presente, bate no espectador para pensar o agora, pensar o que é o cinema agora, o que a gente faz, o que é o nosso país agora, o que é o mundo, o que é a política hoje. São perguntas que a gente faz, não tem resposta, mas são perguntas. Então isso me parece que bate diretamente na nossa época. A gente está usando filmes, está construindo filme, tudo integralmente com materiais de arquivo e com filmes, entretanto, estamos querendo, com o desejo de falar do agora, do presente. Eu acho que o cinema novo é um grande documentário sobre o Brasil, se for analisar, um conjunto de filmes, né? Um testemunho de um país. E dentro do movimento existem filmes que estão vivos até hoje, estão em cartaz há 50 anos, não só no Brasil, mas no mundo. Você pega um filme como Vidas Secas, ou como Terra em Transe, ou como Padre e a Moça, são filmes que estão em cartaz há 50, 60 anos. Isso não é pouca coisa. Alguns outros ficaram mais datados. A gente tem várias situações, né? Inclusive o Cacá de Regas fala disso no filme, no momento, né? Dessa contradição em relação ao público. Eles estão fazendo um cinema que quer ser popular, mas o público tem dificuldade de ver os filmes. Isso é uma questão que eu acho que tem vários matizes, tem vários nuances, né? Tem uma questão endêmica, né? A gente tem um público historicamente educado por um cinema americano, hollywoodiano. A televisão não tanto, porque naquela época a televisão era uma coisa embrionária ainda, né? Estava começando. Por outro lado, a gente tem, no caso do cinema novo, uma geração que estava propondo uma nova linguagem, um novo olhar, uma nova gramática do cinema. Muitas vezes o novo, ele é... Ele precisa de tempo para ser assimilado, principalmente quando você tem um público educado através de uma linguagem padronizada americana, de entretenimento. Eles ocupavam, eles tinham espaço no mercado, né? Mas sempre com limitações também. É importante dizer também que vários desses filmes tiveram grande público. Quase todos os cineastas do cinema novo fizeram um filme, um filme pelo menos, de grande público. Então o cinema novo também tem uma veia popular de comunicação com o público. E a gente tem um cinema independente hoje que, por uma série de situações, também não é visto pelo grande público. Aliás, hoje o cinema não é mais uma coisa popular, né? Naquela época, nos anos 60, o cinema era a arte audiovisual, a única, era todo poderoso. O cinema era uma arte popular. E o cinema, ele é mais um... Ele tem vários desdobramentos. É mais uma forma audiovisual. Tem a televisão, naquele momento era embrionário, tem a internet, tem o Netflix, tem a TV a cabo, tem o DVD, tem o Blu-ray, tem toda uma série de celular. Hoje em dia a gente vive num mundo que tem mais câmeras que pessoas. Então hoje o significado do cinema é outro em relação àquela época. Mas se você for olhar o cinema como sala de cinema hoje no Brasil, não é uma arte popular, é uma arte elitista. A gente tem filmes, raramente um filme, brasileiros que fazem milhões, quais são? Raros, pontuais. Comédias, filmes mais comerciais, um fenômeno como Tropa de Elite, Cidade de Deus. A maioria dos filmes brasileiros tem um público baixo. Isso é por uma série de motivos. Uma questão de conjuntura. Primeiro que o cinema não é mais o cinema como era naquele momento, né? Por outro lado, o ingresso do cinema é caro para grande parte da população. Por outro lado, 92% dos municípios do Brasil não têm sala de cinema. Então é uma questão estrutural muito séria, assim que a gente vive, né? A gente vive num país de 204 milhões de pessoas, tem 3 mil salas de cinema no Brasil. Eu acho que mesmo no Nordeste tem realizadores, Pernambuco tem realizadores muito diversos. Uma preocupação de olhar o Brasil contemporâneo, né? As transformações do país, eu acho que foram muitas. Nos últimos 15 anos, houve uma mudança social muito grande no Brasil, né? Então acho que tem vários desses filmes que têm essa inquietação, essa preocupação de olhar o Brasil. Mas eu não sei se eu enxergo como movimento. Eu acho que o que existe hoje são movimentos, são caminhos individuais de cinema dos autores. E com afinidades, né? Tem pessoas que têm afinidade entre elas, umas aqui, outras ali. Infelizmente, no mundo é difícil você ver movimentos de cinema hoje. Talvez tenha a ver com o cinema novo, é essa herança de querer dialogar com o Brasil, de ir para as ruas, de querer discutir o Brasil, as tensões sociais do país, interpretar o que está acontecendo agora, na nossa época, no nosso país, querer falar da realidade. Então isso eu acho que tem a ver com o cinema novo. Porque o cinema novo foi uma ruptura no cinema brasileiro, né? O cinema novo tirou as câmeras dos estúdios, as câmeras pesadas, e levou para as ruas. Até então, o cinema brasileiro, tirando poucas exceções, era um cinema que queria copiar o cinema americano ou europeu. O cinema novo vai em busca de uma nova linguagem para conectado com o momento histórico do Brasil, querendo olhar quais eram as transformações do Brasil naquele momento. Essa questão do coletivo no cinema novo, do afeto, da amizade, é uma questão muito forte, né? É uma questão que a gente vive hoje, né? Não só no cinema, mas em tudo, né? Os movimentos coletivos foram despedaçados. Quais são os projetos coletivos hoje? De país ou de cinema? Uma pergunta. Eu acho que eles foram desmantelados. Então, eu acho que o desafio, para a minha geração, é ver como ele vai poder reconstruir isso.